Quando amanhecer E o sol brilhar Onde chegarei Glórias e esplendor E o meu Deus dará Vontade, luz e amor Forças pra continuar Caminho que a você Me levará Me levará Quando amanhecer E o sol brilhar Onde chegarei Glórias e esplendor E o meu Deus dará Vontade, luz e amor Forças pra continuar Caminho que a você Me levará Me levará O meu coração Por você palpitou E o meu Deus comigo Sempre ficou Fez abrir a porta Da minha alma Pra você entrar E para sempre ficar Muito me ama E a Ele também Ou jamais entrou alguém Mas você me deixou Meu amor Meu amor Meu amor O meu coração Por você palpitou E o meu Deus comigo Sempre ficou Fez abrir a porta Da minha alma Pra você entrar E para sempre ficar Que muito me ame Que muito me ame E a Ele também Pois jamais entrou Pois jamais entrou alguém Mas você Ele deixou Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor E o meu amor E eu vou moi E eu fiz a escola